Esse é o DJ Romero, grave esse nome certinho Sempre tem aquela amiga bandida que fala que nós não presta e pega no outro dia Sempre tem aquela amiga bandida que fala que nós não presta e pega no outro dia Que fala que nós não presta e pega no outro dia Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga Se divide a minha piroca com a sua melhor amiga Se divide a minha piroca com a sua melhor amiga Agora ela, que se diz melhor amiga Agora ela, vai sentar na briga Agora ela, vai sentar na briga Agora ela, vai sentar na briga Sempre tem aquela amiga bandida que fala que nós não presta e pega no outro dia Sempre tem aquela amiga bandida que fala que nós não presta e pega no outro dia Vai falar que nós não presta e pega no outro dia Então divide a minha piroca com a sua melhor amiga Se divide a minha piroca com a sua melhor amiga Vai, vai sentar na briga Vai sentar na briga Vai sentar na briga Vai sentar na briga É você mesmo, DJ Romero Escuta aí, cretinha Quando o PH seca nós no YouTube fudeu